O Cinema 2000 vai mexer com o coração do Brasil. Arnold Schwarzenegger é um herói de brinquedo. Sandra Bullock, William Dafoe, Velocidade Máxima 2. Leonardo DiCaprio, Claire Dan, Romeo e Julieta. Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier em O Chacal. Bruce Roslin, Linda Hamilton, enfrentando o Inferno de Dante. Tommy Lee Jones, Will Smith, Meeb, Homens de Preto. George Clooney, Nicole Kidman, O Pacificador. Sam Sway, Coração de Dragão. Anthony Hopkins, Alec Baldwin, No Limite. Kurt Russell, Puga de Los Angeles. Bruce Roslin, O Agente Secreto James Bond em 007, O Amanhã Nunca Morre. Tom Cruise, Missão Impossível. Tommy Lee Jones, Pan Haze. Volcano, a fúria. Jim Carrey, O Mentiroso. Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Ferozidade Máxima. Jean-Claude Van Damme, Risco Máximo. Woody Allen, Drew Barrymore, Goldie Hawn, Julia Roberts. Todos dizem, eu te amo. Eddie Murphy em... O Professor Alofrado. Leola McLean, Jack Nicholson. O Entardecer de uma Estrela. Tom Hanks, Liv Tyler. The Wonders, O Sonho Não Acabou. Michelle Pfeiffer, George Clooney. Vivendo um dia especial. Daniel Day-Lews. Wynonna Ryder, As Bruchas de Salem. Bem ainda, Esqueceram de Mim. 3, Menino Maluquinho. 2, A Aventura. E a emocionante história da princesinha Anastasia. Mas isso é só a ponta do iceberg. Porque vem aí... Pista Nick, o maior sucesso do cinema de todos os tempos. Leonardo DiCaprio, Kate Whistler, no filme vencedor de Old Yorker, que encantou plateias do mundo inteiro. É o Cinema 2000, transportando de emoção. O MILDIS jefiere do mundo inteiro. Foi muito bom. Umaova. Rol.